Você vai acompanhando a movimentação tanto da população como também da polícia Segundo informações que chega até a nossa equipe Foi que nesta loja, bem aqui no centro da cidade, bem ao lado da igreja matriz Uma... realizado o assalto A polícia já se encontra aqui O carro, segundo a população aqui presente Cerca de três elementos se encontravam nesse veículo Vamos chegar aqui mais próximo, Ednice Uma movimentação aqui de pessoas Para a gente acompanhar aqui Olha, o que parece aqui é os elementos que se encontram dentro do veículo E as pessoas querendo se aproximar do veículo Que segundo as pessoas que passam aqui as informações para a gente É que os três elementos estariam nesse veículo com inscrição de Fortaleza Você acompanha nas imagens a polícia que chega já aqui na delegacia Inclusive dentro do porta-mala do carro É... várias peças, sacolas com peças de roupas A loja que foi assaltada Uma loja que... do ramo de confecção e a polícia Trabalhou rápido, chegou rápido no local e conseguiu prender os elementos Como também a mercadoria Você vai acompanhando nas imagens a arma que foi apreendida com os dois elementos Sargento Gomes, três, né? Pronto, três elementos Sargento Gomes, uma ação rápida da polícia que conseguiu prender os três elementos como também mercadoria Com certeza, né? Nós recebemos uma ligação de dois elementos dentro de uma loja em atitude suspeita E ficamos nas proximidades do local aguardando a saída dos mesmos Só que nada deles saírem, né? E avistamos o veículo nas proximidades da loja, na lateral, no caso E constatamos a placa e deu como veículo roubado Então, automaticamente nós tomamos a atitude E se aproximarmos Quando se aproximarmos, nós abordamos um dos indivíduos que vinha saindo com várias sacolas Para colocar dentro do veículo E foi constatado como roubado Abordamos ele Em seguida, entramos para o interior da loja E onde apareceu os outros dois indivíduos Até então a gente pensava que eram apenas dois Apareceu o segundo e o terceiro indivíduos Demos ordem para que eles se entregassem Tentaram quebrar a vidraça da loja Inclusive, possivelmente eles têm uma bala aqui picotada Bateu o catolé Possivelmente eles tenham tentado atirar na vidraça para abrir para eles fugirem Mas graças a Deus e a nossa ação, que foi muito bem realizada Conseguimos abordar os três e efetuar a prisão dos mesmos Em flagrante delito, né? De posse dessa arma Um revólver calibre 38 com cinco munições, certo? Sendo uma delas picotada E o veículo, que já consta na lista de veículos roubados E conduzimos aqui até a DPC Para fazermos os procedimentos legais Em relação a eles, já tem alguma informação? Se são daqui mesmo? Ou se vieram só assaltar? Já tem alguma informação desse tipo? Segundo eles informaram, né? Nós ainda estamos no calor da ocorrência Não pegamos definitivos endereços Mas, segundo informações dos mesmos Eles moram na Messejana, em Fortaleza, né? Aí vem pra cá, pra nossa área Cometer delitos Mas nós do Ronda do Quarteirão O POG O FTA Motos Nós estamos todos atentos aí Em busca de prestar um bom serviço A nossa sociedade E buscar tranquilidade para o nosso Pacajós E cidades vizinhas Santo Gomes, muito obrigado Bom trabalho ainda no calor da ocorrência Dar uma palavrinha aqui com o subtenente aqui Também à frente da ocorrência, né? Que colaborou com essa prisão E também a preensão, né, subtenente? É, exatamente Como o meu companheiro aqui, o Gomes Sargento Gomes, fizou, né? A ocorrência, como esse primeiro conhecimento Que no centro da cidade Por ser um início de mês Movimento de loja e todos Onde foi tomado conhecimento Que se encontrava três elementos Os preços dentro de uma loja E ao chegar, eles ficaram Fazendo uma pequena campanha Esperando a sede de alguém Quando saiu o elemento Como o Gomes falou Com essa acola E quando foi constatar É, botar dentro do veículo Foi constatado que o veículo era roubado Pediu o apoio da gente Nós chegamos à minha composição Com o meu atleta fiscal do Cemento e o FTA Onde foi feita a prisão do restante Estamos na delegacia Para ser averiguado todos os casos E ser feito flagrante Por assalto a uma armada Onde um também se encontrava armado Com um revólver 38 Com seis balas intactas Tentaram deflagrar um disparo Mas pela sorte e a felicidade dos companheiros A bala não chegou a ser deflagrada E aí no caso estão presos Vai ser feito o procedimento E esperar pela boa orientação da justiça Bom, graças a Deus Sem agradecer o policiamento Que está à disposição De Pacajú, Soros de Horizonte Ronda e POG Estão de parabéns Trabalho com a FICO Com vontade mesmo De fazer o seu serviço A polícia trabalhando Polícia na rua Tirando essas pessoas Do meio da população Perfeitamente Nós estamos aqui À disposição da população Qualquer problema Ligar 190 Que nós chegamos Juntos com a população Obrigada, coronel Taia A gente sabe que a contribuição Da população É bastante importante Para ajudar no trabalho da polícia A gente vai conversar A gente já tem a identificação Dos três elementos Um de maior Dois de menor O maior foi identificado Como Ariomax Teodízio Alexandre Que inclusive Já tem passagem Pela polícia Dá conversa aqui Ariomax Teodízio Vocês são de Fortaleza? Sabe Por que você vim de lá pra cá Fazer assaltos aqui No município de Patajones? A primeira vez que vocês vêm Já tem passagem pela polícia? Aqui o menor O menor Aqui é o menor Desiniciais MT Vocês já tem costume De fazer assalto aqui No município? É cidadão O que eu tenho a dizer Aí galera Logo logo Nós estamos de volta Viu? Esse veículo O veículo é roubado Vocês roubaram Onde esse veículo? Não O que eu tenho pra falar É só isso mesmo Não tenho mais nada Pra falar não Viu? Estamos chegando De volta Viu? É a vida É a vida Você é menor De 17 anos Já tem passagem Pela polícia É a primeira vez? Tenho Tenho Já responde o que? Respondo 5, 7, 14 E só Já tinham feito os assaltos Aqui em Pacaju Já conhecia? Não tenho mais nada a falar não Primeira vez que está vindo aqui Pra Pacaju Tá bom Não tenho mais nada a falar não 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 Não tenho mais nada a falar não